Cada dia que passa eu me apaixono mais Já se passaram dez anos Cada dia que passa eu me apaixono mais Tua boca, teus olhos ficam mais Vamos trabalhar com Francisco Carlos Como mais já se passaram dez anos Cada dia que passa eu me apaixono mais Tua boca, teus olhos ficam mais Quem diria que aquele carnaval Nos levaria tão longe Famosa, meu amor Famosa é a Madonna, o Michael Jackson A gente, a gente é o quintal O esgoto de Hollywood O esgoto de Hollywood Vem nos tornando Dramáticos demais Sorrindo e cantando Dramáticos demais Dois desequilibrados Dramáticos demais Monomão Dramáticos demais O tempo vem nos tornando Dramáticos demais Sorrindo e cantando Dramáticos demais Dois desequilibrados Dramáticos demais Monomão Dramáticos demais Donци Dramáticos demais